Fala pessoal, aqui está o Fernando Martins. Seja muito bem-vindo mais um vídeo no meu canal. Peço a você, se você é novo, desce aqui, se inscreve e ouve essa reflexão para nossas vidas. Uma palavra de Deus para os nossos corações, que você possa botar em prática cada vez mais. E compartilhe essa mensagem com outras pessoas, que elas possam estar também ouvindo essa mensagem. A palavra que Deus coloca no meu coração se encontra em Mateus, capítulo 7, versículo 24, que vai falar a respeito dos dois fundamentos. Eu vou ler rapidamente. Que diz assim Todo aquele que pôs, que ouve esta minha palavra e a pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram como ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificado sobre a rocha. E todo aquele que ouve esta minha palavra e não a pratica, será comparado a um homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, Sopraram os ventos e deram como ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Essa palavra muito forte, ao qual Deus inspira o doutor Mateus para escrevê-la. E essa mensagem aqui é o próprio Deus palestrando conosco. E essa mensagem aqui é uma mensagem muito reflectiva, porque vai falar a respeito de dois tipos de crente que existe dentro das igrejas nesses últimos dias. Esses dois tipos de crente, eles estão no mesmo ambiente, estão ouvindo a palavra, ouvindo a palavra da verdade. Mas um pratica, e esse que pratica é chamado de prudente, e o outro que não pratica é chamado de insensato. E Jesus, ele é a rocha, que o prudente está cada vez mais se edificando. E a areia, dá um sentido de mundo, que as pessoas que estão ouvindo e não praticando a mensagem de Cristo, estão se edificando. Mas o mais interessante que eu venho, que Deus começou a apostar comigo é, somente aquele que está na rocha é que tem vida. Aquele que está na areia, ele apenas está existindo. E a consequência dessa existência vai ser a morte. Gênesis, capítulo número 1, versículo 24. Vai falar a respeito de Jesus dando a ordem para a terra e ao mar produzir. Para a terra produzir ervas verdes e frutos, plantas frutíferas, cada um conforme a sua espécie. E ao mar que produz a peixe, cada um conforme a sua espécie. E a terra e o mar acatam essa ordem e começam a produzir. E Deus, no versículo 27, vai dizer, Façamos um homem, a nossa imagem e semelhança. E Deus criou um homem, a sua imagem e semelhança. A imagem e semelhança de Deus o criou. E o de Gênesis, capítulo 2, versículo 7, vai dizer que Deus, ele forma o homem do pó da terra. E depois sopra em suas narinas o fôlego de vida. E ali o homem tem uma vida. Uma vida com Deus. Uma vida em Deus. Então, se nós tirarmos uma planta da terra, ela vai continuar existindo. Mas ela vai morrer por causa que o que traz vida para a planta é a terra. Se nós tirarmos um peixe da água, o peixe vai continuar existindo. Mas a consequência dessa existência vai ser a morte. Porque o que traz vida para o peixe é a água. E se nós tirarmos o homem de Deus, o homem vai continuar existindo. Mas a consequência dessa existência vai ser a morte. Porque o que traz vida ao homem é Deus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus vai dizer que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas ele veio para dar, só dar quem tem. Jesus veio para dar vida e vinda a abundância. Só existe vida em Deus. E aqueles que estão na areia, eles estão existindo. E a consequência dessa existência é a morte. Mas que estão na rocha, estão vivendo com Cristo. Estão verdadeiramente vivendo o verdadeiro evangelho. E nessa mensagem é muito linda, porque vai falar de dois tipos de crente. Um que está vivendo e outro que está existindo com Cristo. Eu quero que você escute, preste atenção e reflita nessa mensagem. É uma mensagem que nós estamos vivendo, é uma realidade de nossos dias de hoje. É uma mensagem até mesmo dura, mas que precisa ser dita. Porque é uma mensagem verdadeira, é uma palavra da verdade. Está escrito na Bíblia de Deus. Está escrito na palavra de Deus. Olha, eu quero dizer para você. Você que está na igreja, mas verdadeiramente não é uma igreja. Que não está renunciando o pecado. Que verdadeiramente não está uma vida reta, íntegra com Cristo. Eu quero dizer para você, conserte-se com Cristo. Volte, aceita verdadeiramente Jesus como o único e suficiente Salvador. Faça sacrifícios a Deus. Porque o Evangelho é sério, não é de qualquer maneira e também não é brincadeira a palavra de Deus. Aqueles que estão na areia, eles compactuam com o pecado. Aqueles que estão na rocha, eles compactuam com Cristo. E cada vez mais se fortalece o vosso espírito. Rapidamente, Gálatas, capítulo 5. Uma palavra muito forte, interessante. Vai falar a respeito dos frutos do Espírito. Mas no versículo 19, vai dizer sobre os frutos da carne. E os frutos da carne são a prostituição, a impureza, a lacívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, dissensões, discórdias, facções, invejos, bebedices, glumotaria. E coisas semelhantes a essas, a respeito das quais vos declaro, como já outrora, vos preveni. Essas são as coisas que quem está na areia compactua. Só trazendo para os nossos dias uma reflexão sobre dois tipos de coisas carnais que estão escritas na Bíblia. Um, a lacívia. A lacívia é o desejo sexual de uma pessoa a qual ela faz uso de roupas, de vestes indecentes, vestes vulgares, inapropriadas para um crente. Roupas, roupas que marcam o teu corpo, roupas que deixam, a partir do momento que uma mulher se abaixa, mostra o que não era para mostrar. Homens que usam roupa colada para mostrar o teu físico, o teu corpo. Roupas inapropriadas para um cristão. Se torna a cívia. E Jesus abomina o pecado. E outro, e a outra é impureza. A impureza aqui não é impureza carnal, mas sim uma impureza espiritual. Uma impureza, uma alma que está pecaminosa. Está cheia de pecado. A vestes dele está limpa, mas sim está suja de pecado. Isso Jesus, ele não quer de nós. Mas aqui eles estão na rocha. Eles praticam o que está aqui dentro da palavra de Deus. Eles meditam dia e noite nessa palavra. E praticam todos os dias o que está escrito em Gálatas 5, 22. Que são os frutos do Espírito. Que é o amor, a paz, a alegria, a longa benidade, a bena benidade, a mansidão, o domínio próprio. Essas coisas que fortalecem o Espírito. E a palavra de Deus que nos sustenta na rocha. A oração que nos sustenta na rocha. O jejum que nos sustenta na rocha. Cada vez mais. Essa reflexão é, para decidir o que nós estamos vivendo. Nós estamos edificando uma vida na areia ou uma vida na rocha. Mateus capítulo 25, versículo 7. A falar a respeito das bodas e de dez virgens. Dez virgens, cinco prudentes e cinco loucas. O mais interessante é que as dez saem de casa. Mas só que as cinco loucas saem com azeite. Somente em suas lamparinas. Mas as prudentes saem com azeite em suas lamparinas e azeite de reserva. E tardam um pouco, elas vêm a dormir. E quando elas adormecem, depois vem o amigo do noivo gritando. Dizendo, ei, sai o encontro do noivo. E as dez se despertam. E quando ela se desperta, as cinco loucas vêem que o seu azeite, o seu fogo está se apagando. E os da prudente estão acesos, firmes. E as loucas perguntam às prudentes, me dê um pouco do azeite. Mas as prudentes dizem, não, vai e compra. Enquanto isso, as prudentes entram nas bodas com o noivo. E as loucas vão comprar. Na volta, as loucas batem na porta e falam, senhor, senhor, abre a porta. Mas o noivo diz, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Hoje Jesus me trouxe aqui como amigo do noivo. Para trazer um despertamento para você. Ei, como que está a sua vida? Está na rocha ou está na areia? É uma vida agradável a Deus ou não? É uma palavra da verdade a qual muitos não queiram falar, mas é necessário. Porque essa palavra de Deus tem que ser digita. Eu quero dizer para você, vive uma vida com Deus. Porque Deus é bom. E tudo que Ele tem para nós é de bom. Os céus é perfeito. Então, queira viver realmente na rocha. Uma vida de renúncia ao pecado. Uma vida verdadeiramente com Cristo. Eu quero dizer para você, que com Cristo, nós somos mais do que vencedores. Se a gente fique mais na rocha. Viva uma vida cada vez mais de purificação. Uma vida de santidade com Cristo. Porque Deus irá nos abençoar. E a recompensa nossa é os céus. Amém? Que Deus possa palestrar cada vez mais com você. Que você possa compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Que eu possa estar também ouvindo essa palavra da verdade. Deus abençoe cada um de vocês. Graças e paz. E amém.